Oi, eu sou a Vizedek e hoje eu sou... Ai, sai da minha frente! Hoje eu sou modelo! Olha só, eu sei rebolar, eu sei andar, olha como eu sou linda, gente! O tema é Fashion Week. Fashion significa moda, week deve ser semana, né? Então é semana da moda. Isso significa que cada dia da semana eu uso um item de uma cor. Então, segunda-feira, que cor que eu vou escolher? Não, porque rosa é da quarta-feira. Eu vou escolher vermelho, segunda-feira é vermelha. E um short da terça-feira vai ser verde. E as quartas-feiras eu uso rosa, mas peraí, ainda não é quarta-feira não. Ainda tem só um negocinho na cabeça pra ficar bonito. O que eu escolho pra... Ah, aqui, essa aqui. Pra quarta-feira eu uso rosa. Não, no azul não, rosa. Isso. Olha só como eu tô linda, gente! Vou colocar o chapéu de cowboy pra ficar mais linda ainda. Porque é quinta-feira, quinta-feira eu uso azul. Tá maravilhosa! Agora eu tenho que escolher a cor da minha pele. Hum... Que cor que eu escolho? Ai, gente, super tendência. Eu vou escolher verde Shrek e vou colocar algumas manchinhas de vitíligo, porque é bonito, é saudável, é fashion. E como é fashion week, tem tudo a ver, né? Então, agora eu vou escolher meu cabelo. E meu cabelo tem que ser de algum dia da semana. Mas qual dia da semana que eu vou escolher? Hum... Eu não sei. Ah, esse eu achei bonito, tá complementando a minha pele. Mas ele tá muito amarrado por trás, ele tá muito básico, tem que escolher outro cabelo junto. Esse aqui, pra ficar mais parecido ainda. Amei! É... Será que eu coloco uma franja? Tem que colocar uma franja parecidinha com o resto do cabelo, né? Senão não adianta. Ótimo! Saí pulando, porque é isso aí. Agora a gente escolhe a maquiagem, porque eu tô meio assim, sem rosto. E a gente precisa escolher uma maquiagem. Olha aquela que ela é bonita, mas eu vou escolher outra. Essa aí não vou escolher ainda, não. Hum... Vou escolher essa aqui, bem misteriosa, bem colorida, tudo a ver. Gente, sabe o que que tá faltando ainda? Um sapato! Eu ainda não coloquei meu sapato. Eu vou colocar um aquecedor de pernas amarelo, porque eu não coloquei nada amarelo ainda. Porque o amarelo é a sexta-feira. A sexta-feira é de ouro, então eu tenho que colocar alguma coisa amarela. Eu vou escolher esse aqui, porque aí já representa o sábado e o domingo, porque são duas cores, gente! Eita! Amei! Agora só tem que esperar pro desfile. Enquanto isso, eu vou ficar desfilando aqui pra todo mundo ver como eu tô maravilhosa, linda, colorida e super babado. Lógico, eu vou colocar também uma mochila, né? Não que dê pra ver muita coisa da minha mochila, por causa do meu cabelo. E uma bola pra representar o fim de semana, porque o fim de semana eu jogo bola. Um colar? Lógico, vai ter um colar, mas o colar tem que ser rosa, porque tá perto da quarta-feira, né? É, eu acho que agora já deu. Agora a gente fica aqui fazendo graça, enquanto espera pra poder desfilar, não é mesmo? Ah, e aí eu não consegui esperar e eu pulei pro desfile. Olha, o desfile de moda começou, ó, começou a Tiana, ela tá com um negócio meio cruel, ela deviu, meio dálmatas, amei, muito linda, muito chique. Eu vou dar quatro estrelas, não. Vou dar cinco estrelas pra essa diva, olha, maravilhosa! Agora vai vir a próxima, quem que é a próxima? Ah, e essa Yas 15682, que tá vestida totalmente de urso polar, eu não sei o que isso tem a ver com a semana, mas é urso polar, amei, linda, maravilhosa, olha quantas poses tem, depois eu vejo minhas poses. Ah, que linda, ela tá fazendo a fofa, olha só! Anika JBL veio de tomatinho, ketchup, maravilhosa, amei, nossa, totalmente a ver com o sábado, amei, tá, maravilhosa, parece realmente, é um ketchup bonito, amei. Cinco estrelas. A Bela Z veio parecendo uma gotinha de petróleo, maravilhosa, não sei como ela consegue andar com esse vestido, gente, mas é muito bonito. E tem até um chapéu de vaqueira, porque ela acha petróleo no interior, né? Agora é a Elminha, a Elminha tá vindo toda fofa, preta e branca, meio damas, meio ui, que linda, tá fazendo a fofa também, ó, toda preta e branca, amei, cinco estrelas. Tapou um olho só, deve tá doendo, conjuntivite. Agora a Marcele Rosa, a Marcele Rosa veio de azul, veio de azul, céu e borboletas, linda, cinco estrelas, amei, tá fazendo um monte de poses, ó, que linda. Ah, e agora é minha vez, gente, olha só, vamos lá, eu vou escolher alguma pose, eu não sei que pose que eu escolhi, eu vou escolher mágica, porque eu sou mágica. Olha só, é muita magia, é isso aí, muitas poses aqui, uuuh, tô dançando, olha, gente, uuuhuuu. Bia231501 veio vestida de peixinho dourado, amei, gente, fofa demais, linda, maravilhosa, mãozinha na cintura, ai, agora a gente tem que ver quem que vem depois. Ah, não, acabou, agora já é os vencedores, vamos ver, que? Ela ganhou, ketchup ganhou, ai, eu fiquei em que posição, gente, eu fiquei em última? Não é possível que eu fique em última, eu devia ter ficado em primeiro, porque o meu tinha mais a ver, porque cada dia da semana era um, mas não tem problema, gente, a gente vai pra outra votação e eu tô linda, eu tomara, é isso que importa, ó, vou tirar umas fotos aqui, com fundo infinito, eu vou subir no fundo infinito, não, não subi, agora eu vou subir no pódio, porque eu também mereço essa vitória, agora eu vou tacar fungal o cangote delas, não, mas chega, é, vamos ver o que tem aqui, eu não sei o que tem aqui, tem uns balões, coisa linda, Olha, gente, prancha de surf, eu vou surfar um pouco, fazer umas poses em cima, não tem nenhuma pose de surf, não? Quero ver umas poses, ah, aqui, é uma pose de surf, ah, não, essa não parece muito, cadê uma pose, isso, essa aqui, essa aqui é uma pose de surf, Uuuuh, estou surfando nas ondas da minha imaginação, e aí eu saí voando, porque é muita imaginação. Agora, o próximo tema é básico, eu vou ter 325 segundos pra completar minha roupa, tô pronta, sim, eu nasci pronta de 9 meses. Deixa eu tirar tudo que eu já coloquei, porque eu quero colocar uma roupa nova, totalmente nova, e eu ainda tô na mesma pose, pronto, agora eu tô andando rebolando, eu quero andar rebolando. Hum, o que que eu posso escolher de básico? Um fone de ouvido é muito básico, eu pra trabalhar eu só uso fone de ouvido, é, uma faixinha de cabelo é básica? É super básica, pretinha ainda, e, e uma viseira, uma viseira também é muito básica, todo mundo que vai sair no sol, basicamente, precisa de uma viseira, né, então, é isso aí, vamos ver o que que eu vou colocar de roupa. Um sutiã vermelho, é básico, não sei, tá parecendo o Papai Noel, o Papai Noel do sutiã, não, não sei, não gostei. Se eu colocar uma blusa em cima? Não, vou tirar. Hum, essa blusa não parece muito básica, mas se eu mudar de cor ela fica mais básica, eu vou deixar ela vermelha, hum, branca, não sei, ai, eu gostei de verde, eu gosto de verde, um negócio meio Shrek, meio bonito, e as pessoas ficam colocando dinheiro no chão pra, pras pessoas pegarem, nossa, eu queria mais na minha vida isso, dinheiro no chão. Ai, gente, morela, que coisa linda, amei, vou usar, e essa aqui também fica, é, pronto, agora é verde, vermelho, um negócio meio natalino, é básico, todo ano tem, super básico. Um shortinho pra combinar, combinando, tá básico, tá básico, e essa saia, eu amei essa saia da outra vez, gente, então eu vou colocar de novo essa saia, porque ela é básica. Sabe uma coisa que é básica que eu não coloquei? Calça jeans, eu vou colocar uma calça jeans, uma skin, isso, calça jeans é básico. Eu vou mudar a cor da minha pele, porque verde não é tão básico assim, eu vou colocar, ai, que cor que eu coloco? Tô vendo a roda de cores, azul, ai, roxa, pra combinar com a saia, assim tá tão básico, é isso aí, tá muito básico. Agora, eu precisava de cabelos, né, cabelos e maquiagem, cabelo que eu ponho, essa sua maquiagem me faz parecer tão indecisa. Isso aqui tá básico? Isso aqui tá super básico, parece a Twilight Sparkle, do My Little Pony. Hum, que mais que eu ponho? Não sei. Hum, tem que escolher rápido, ai, é muita coisa. Ai, olha que lindo, isso é básico, né? É, rabinho de cavalo, né, Twin Tails, é, é, Maria Chiquinha, super básico. Eu amei essa maquiagem, mas não aparece os outros olhos com essa franja, eu vou ter que tirar a franja, já era, vou tirar a franja. Como que eu tiro? Tirei a franja, pronto, quatro olhos, super básico. Mais básico que isso, impossível. Ah, eu vou fazer minhas unhas, unhas pretas, vermelhas, pretas. Não tem, não tem outra opção de unha? Ah, tudo bem. Agora eu vou ficar procurando o sapato. É, onde que eu tenho os sapatos? Eu não lembro onde põe os sapatos. É, hum, ai, eu amei essa manga. Não é muito básica, mas eu amei, então eu vou colocar. Enquanto isso eu pego dinheiro, dinheiro, dinheiro no chão. Eu queria que minha vida fosse assim, achar dinheiro no chão. E o sapato, um tênis, um tênis é super básico. É isso aí. Uh, estou básica. E, basicamente, um microfone, porque karaokê é básico e é necessário pra vida de todo mundo. Eu amo karaokê, gente, eu adoro, adoro. E um oclinhos, né, porque eu já sou quatro olhos, não custa nada ser seis. Agora eu vou ficar rebolando e desfilando até o desfile. Ai, deixa eu pular pro desfile, eu não consigo esperar, vai. Gente, olha o que eu achei, asinha de fada. Não é muito básico, mas eu amei, é lindo. E agora ficou básico, pra mim agora é básico. Todo mundo tem que ter asinha de fada, é lindo, amei. Vai ser branco? Não, rosa, rosa, tem que ser rosa. Agora sim, agora vamos esperar o concurso. Enquanto isso, eu vou subir aqui no meu pódio e eu vou fazer uma pose de vaqueira. Isso não é uma pose de vaqueira. Uh, confiante, ó a perninha. O desfile de moda vai começar! Vamos lá, Tiana. Ela veio com uma roupa meio amassada, não é muito básico, né, quer dizer, é básico, porque ela basicamente não tem o ferro de passar roupa, veio com a roupa amassada. Então é super básica, amei, cinco estrelas. Tá fazendo um monte de pose. Vamos ver a próxima. E a Azul 5682, veio de meia calça. Não tá muito básica também, né, mas eu gostei, eu achei bonita, achei tendência, meio escritório, secretária, então, sei lá. Esse salto não é nada básico, miga. Mas tudo bem, cinco estrelas. Agora a Anne, ela veio também como uma gotinha de petróleo no meio do oceano, de basiquidade, basicamenteidade, baseidade, não sei como falar. Ai, ela vai cair, gente! Não, não caiu. É só uma pose, tudo bem. Agora a Bela ZX2K, veio super básica, menos no cabelo. O cabelo não tá básico, não. O cabelo tá super babado, tá lindo, maravilhoso. Veio preto e branco, porque pretinho é básico e branco também é básico. É tudo básico aqui, cinco estrelas, amei. Agora a próxima é a Marcele. Ela veio com uma saia que dá pra ver a calcinha dela, eu vi a calcinha dela, eu tenho certeza. Ai, tá fazendo a fofa, né, miga? Coroa de flores e tudo. Um monte de poses, gostei, cinco estrelas, tudo básico. Agora sou eu, gente! Olha isso, eu vou posando até lá. Vai, minhas poses. Olha como eu sou básica, gente, super básico. Tudo básico, tudo em mim. Grita básico, ok? Tô até de calça jeans, gente, vai. Olha, elas foram em duplinha! E tão iguaizinhas, parte de vaso. Que coisa fofa! Olha, elas até posam iguais. Que coisa chique, não tem nada de básico aí. Ai, peraí, gente, que meu WhatsApp tá chamando. É meu empresário que tá falando que eu sou muito fashion. E agora a Bia, que também tá com uma gotinha de petróleo nesse oceano de básica idade, basicamente. Super básico. Cinco estrelas, amém. E agora vai os vencedores! Eu não ganhei! Eu não ganhei! Mas eu tô super básica. Fiquei em oitavo de novo. Não tem problema, eu sou básica, eu sou linda. Olha, eu vou... Eu até me mexo, basicamente. Mas é isso. Hoje o desfile de moda foi isso. Até a próxima. Não, eu até fiquei em primeiro lugar, ó. Eu fiquei, na verdade, em primeiro lugar. Deixa eu cheirar o seu cangote. Ah, seu cangote! Uh!